Fala aí galera, beleza? Aqui é o professor Javi Soares de Biologia e nós estamos aqui no nosso décimo vídeo da nossa playlist sobre genética. E o nosso assunto de hoje é esse daí, a relação entre a segunda lei de Mendel e a meiose. E se você tem gostado dos vídeos, por favor, deixa aí o seu like. Não se esqueça também de se inscrever no canal. E me siga também lá no Instagram e será um grande prazer recebê-los por lá também. Bem galerinha, chegamos ao nosso décimo vídeo e portanto há nove vídeos anteriores a esse, com muitas informações aí sobre genética, são fundamentais para que você possa continuar entendendo. Ou se você não os viu, volte e os veja, preferencialmente na ordem, isso vai te auxiliar demais. E para a gente continuar então, nós iremos tratar agora da relação da segunda lei de Mendel com a meiose e formação de gametas. Então, toda vez que a gente tem que fazer cruzamento, a gente tem que achar gameta. Então vamos ver como isso acontece. Para a gente começar, a primeira coisa que eu vou colocar ali para você é um determinado genótipo, um duplamente heterozigoto. Então você tem um indivíduo ali que seja A, A, B, B, B. Então você tem um primeiro par de genes e um segundo par de genes. Então se você lembra, a segunda lei de Mendel trata sobre dois pares de alelos ou mais e duas ou mais características ao mesmo tempo. Diferente da primeira lei que trata sobre um par de alelos e uma característica. Então assim, apesar da segunda lei poder tratar sobre mais pares, então a gente vai começar com dois pares, só que é para a gente ir aquecendo. Depois a gente aumenta essa quantidade de genes. E aí é o seguinte, quando nós pegamos essa segunda lei, para que ela possa funcionar, para que ela realmente seja válida, cada um desses quatro genes que estão apresentados ali, eles têm que estar em cromossomos distintos. Então isso é importante. Depois quando a gente for falar sobre temas mais aprofundados aí, como por exemplo, linkage até, você vai notar que isso é fundamental que você saiba. E aí você tem então quatro genes, você teria quatro cromossomos ali distintos. E aí você pega o seguinte, cada linha dessa daqui representa um cromossomo. E cada cromossomo é uma molécula de DNA. Então se cada cromossomo é uma molécula de DNA, então eu tenho aqui um cromossomo, então logo eu tenho uma molécula de DNA. Eu tenho outro cromossomo com outra molécula de DNA e assim por diante. Válido também para esta linha e válido também para esta linha. Então nós temos quatro cromossomos com quatro moléculas de DNA. Um cromossomo é uma molécula de DNA. Inclusive isso nós já tratamos aqui dentro da nossa playlist. E aí, para a gente começar uma divisão celular, lógico que eu vou pegar esse indivíduo ali, vou produzir gametas a partir dele. Você tem que realizar a meiose. E para você realizar a meiose, não importa se seria meiose ou mitose, mas nesse caso seria a meiose, nós teremos aqui a replicação ou duplicação do material genético. Então toda divisão celular tem como evento antecedente a ela a duplicação ou replicação. Duplicação do material genético, nós teremos o quê? Nós teremos uma molécula de DNA dando origem a duas moléculas. Então é sempre assim. Quando eu falar para você sobre duplicação, uma molécula gera duas. Então lógico, duplicação ou replicação. E aí você pega isso aqui. Isso aqui é o quê? Uma molécula de DNA. Só que quando eu passar pela replicação, ela deixa de ser um e passa a ser duas. Só que aqui você tem um cromossomo simples. Aqui em cima você tem um cromossomo simples. Aqui embaixo você tem um cromossomo duplicado. Só que esse cromossomo duplicado é formado por duas cromadas irmãs. Então duas cromadas irmãs que foram produzidas a partir desta daqui. Só que aqui as duas cromadas irmãs são exatamente iguais. Então deu para você perceber que nós temos aqui um gene azão e aqui nós temos azão. É de se esperar que sejam iguais. Sim, cromadas irmãs são iguais. E aí eu vou pegar aquele que tem ali como gene o azinho. Vou passar ele por replicação ou duplicação. E aí eu pego aqui, você tinha uma molécula. Aqui você passa a ter duas moléculas de DNA. Essas duas aqui são cromadas irmãs. Se você observa, elas são iguais. De um lado você tem azinho. Do outro lado você tem azinho. Eu vou fazer a mesma coisa com os outros. Então eu vou passar o que tem bezão por replicação. Ele deixa de ter uma molécula e passa a ter duas. Duas cromadas irmãs. Aí o bezinho, que tem bezinho, passa por replicação também, deixa de ter uma molécula e passa a ter duas. Então aqui você tem um cromossomo simples, que tem apenas uma molécula de DNA. E aqui você tem um cromossomo duplicado com duas cromátides chamadas de cromadas irmãs. Agora, olha só. Quando nós pegarmos então a meiose 1, porque a meiose é dividida em duas divisões. A primeira é chamada meiose 1 e depois a meiose 2. O primeiro, a meiose 1, ela leva a separação de cromossomos homólogos. E separação de cromossomos homólogos é algo fundamental que você entenda, para que você realmente possa compreender coisas importantes. Então o que são cromossomos homólogos? Cromossomos homólogos já foram tratados aqui dentro da nossa playlist, mas são cromossomos que têm o mesmo tamanho, a mesma forma, os mesmos locos gênicos e se encontram aos pares dentro de células diploides. Se nós pegarmos nós humanos, nós temos células que podem ser duas células que não são diploides, que são os gametas. Então que pode ser o espionatozoide ou o ovócito. Então essas células, elas não têm cromossomos homólogos aos pares. Qualquer outra célula do seu organismo que você pegar, elas têm. Só que essas células que têm cromossomos homólogos aos pares, esses pares de cromossomos, eles se formaram na fecundação. Você tem cromossomos homólogos aos pares dentro das suas células, porque você teve a união do espionatozoide do seu pai com o avócito da sua mãe. Aí sim você teve a formação de pares de cromossomos, chamado de cromossomos homólogos. Então, sendo assim, eu vou colocar aqui para você que esse daqui, esse cromossomo aqui, ele é homólogo desse daqui. E se ele é homólogo, um representante dele, um representante do par, tem que ter vindo da sua mãe. E o outro representante do par tem que ter vindo do seu pai. Então não tem um par de cromossomos homólogos dentro de você que seja do seu pai e do seu pai. Não, tem que ser do seu pai e da sua mãe, ou da sua mãe e do seu pai. Não importa. O que importa é que você tem que ter um representante do par de uma origem e outro representante do par de outra origem. E aí você pega o Bzão aqui, que tem a Bzão e o que tem Bzim, é a mesma história. Então esse daqui são pares de cromossomos homólogos. É um par de cromossomos homólogos. E sendo assim, um representante tem que ter vindo da sua mãe e o outro representante tem que ter vindo do seu pai. Lembrando que quando nós pegamos cromossomos homólogos, se eu falei para você que eles têm os mesmos locus gênicos, não significa que eles têm os mesmos genes. Significa que eles têm genes localizados na mesma posição e estão relacionados a uma mesma característica. Esses alelos aqui, esses genes aqui, eles podem ser iguais. Não que eles não possam, eles podem. Então se eu pudesse aqui, se eu quisesse colocar Bzão, Bzão, depois eu vou colocar isso para você, eu poderia. Se eu quisesse colocar Azinho aqui, Azinho, Azinho daqui também, poderia também. Os genes podem ser iguais, eles podem ser diferentes. Eles não têm que ser iguais, eles não têm que ser diferentes. Eles têm que estar relacionados a uma mesma característica e ocupar a mesma posição relativa, ou seja, ocupar o mesmo locus. Então esse daqui é um par de homólogos, esse daqui é outro par de homólogos. O que a meiose 1 faz? Separa par de homólogos. E se ela separa par de homólogos, então olha aqui, nesse instante eu tenho apenas uma célula. Ao final da meiose 1, eu vou produzir duas células. Eu vou pegar esse cromossomo aqui, esse primeiro, e vou colocar em uma célula. Aquele que tem Azão ali, eu vou colocar em uma célula. E vou pegar aquele Azinho e vou colocar em outra célula. Aquele cromossomo que tem Azinho, eu coloquei em outra. A partir de agora, então, eu comecei a formar duas células. Então eu comecei a formar uma célula na sua esquerda e uma célula na sua direita. Eu só não vou delimitar ali para não ficar entulhando demais o esquema. E aí eu vou pegar, só que quando você pega a separação do primeiro par, há também a separação do segundo par ao mesmo tempo. Só que aí eu vou pegar aquele que tem Bzão e vou colocar junto com aquele que tem Azão, na célula que já tinha o Azão. E vou pegar aquele que tem Bzinho e vou colocar dentro da célula que já tinha Azinho. E a partir de agora, você formou duas células. Então você tem uma célula na sua esquerda e você tem uma célula na sua direita. Ok? E aí você tem a meiose 2. Só que a meiose 2, ela não tem ou não leva à separação de cromossomos homólogos. Não faz sentido, porque os homólogos acabaram de se separar. Então aqui na meiose 2, nós temos a separação de cromates, chamada de cromates irmãs. Então é o seguinte, ó. Aqui você tem uma cromate, aqui outra. Então essas daqui são cromates irmãs. Essas daqui são duas cromates irmãs. Então essa daqui vai separar dessa daqui. Ok? Essa daqui vai separar dessa daqui. Ok? Só que essa daqui, quando ela se separar dessa daqui, ela vai separar com essa daqui. E essa daqui, ao separar dessa daqui, ela vai separar com essa daqui. Então olha só, eu vou só tirar o traço aqui, para não ficar entulhando demais. Eu vou colocar só os genes agora. Então quando isso acontecer, quando essa separação acontecer, o que vai vir para cá? A. O que vai vir para cá? B. Então você vai formar um gameta A, B. Ok? Aí se aqui você pegar A, e aqui você vai separar com o que? B. Então A com B. Então vai ficar A com B. É outro gameta. É outra célula reprodutiva. E aí a mesma ideia eu vou aplicar aqui. Eu vou separar essa daqui com essa daqui. Eu vou ter que separar essa daqui com essa daqui. Só que quando essa daqui se separar dessa daqui, ela vai separar com essa daqui. E essa daqui, quando separar dessa daqui, vai separar com essa daqui. Então vai vir o quê? Vai vir Azinho, Bzinho para uma célula e Azinho, Bzinho para outra célula. Ok? Então é isso. Só que isso daqui, o que acontece? Essa não é a única forma como isso aqui pode acontecer. Isso pode acontecer de uma outra forma diferente, que é isso que a gente vai te mostrar agora, para que realmente você possa entender que um ser duplamente heterozigoto, ele não vai formar dois tipos diferentes de gameta. Ele pode formar quatro tipos. E se eu deu para você perceber aqui, a meiose leva a formação de quatro células. Ok? Só que aqui você tem o quê? Você tem esses dois gametas que são iguais, você tem esses dois gametas que são iguais. Então você tem quatro células ao total, mas você tem dois tipos diferentes de gametas. Ok? Agora olha aqui, vou colocar aqui novamente um C, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, duplamente heterozigoto. Vou colocar aqui cada gene em um cromossomo. Beleza? Então tem T para ser validada a segunda lei de Mendel. A partir de agora eu vou realizar então a duplicação ou replicação. Não vou escrever aqui novamente, que já está escrito aqui. Então é a mesma história. Então vou passar por replicação todos os cromossomos que estão em cima. Então cada um deles aqui de cima tem uma molécula de DNA. A partir de agora cada um deles tem duas. Cromados irmãs, cromados irmãs, cromados irmãs e cromados irmãs. Esse daqui com esse daqui homólogo e esse daqui com esse daqui cromossomos homólogos. Aí você terá então agora que notar que tem uma pequena diferença em relação ao primeiro esquema que eu te mostrei. E se você observar aqui, olha aqui, em cima não mudei nada. Então eu continuei aqui com o cromossomo materno e o cromossomo paterno. Então deu para você perceber aqui que está igual. Só que embaixo eu realizei uma mudança. Eu peguei e troquei os cromossomos de posição. Então eu peguei aqui. Aqui você tem o paterno e aqui você tem o materno. Então se você observar aqui deste lado, você tinha os dois maternos de um lado e os dois paternos de outro. Então essa daqui é uma nova modalidade, um novo tipo de organização que os cromossomos podem estar durante a meiose. E se você pegar aqui a meiose, a meiose 1 especificamente, é ela que vai diretamente estar relacionada à segregação independente. Então segregação independente é separação independente. Então a separação de um par de cromossomos homólogos não interfere na separação de outro par. Todas as possibilidades têm que ser consideradas. Então olha aqui. Você nitidamente percebe que aqui você tem os dois cromossomos maternos, dois cromossomos paternos, dois paternos de um lado, dois maternos de outro. É uma organização possível. E aqui você tem um materno e outro paterno, e aqui um paterno e outro materno. É outra combinação, outra forma de organização possível. Então tem que ser levado em consideração. E você tem que lembrar que na formação de gametas, os seres não formam apenas poucos tipos de gametas, eles formam milhares, milhões. Então a probabilidade do esquema, ou seja, da organização da esquerda acontecer, é a mesma da probabilidade do da direita acontecer. Então você acaba tendo a mesma chance de uma organização da esquerda realizar-se em relação à organização da direita. E se você pegar, então, deu para você perceber que você vai ter uma modificação. Uma modificação em relação a quê? Então olha aqui. A segregação independente envolve diretamente a separação de cromossomos homólogos, ok? Que está relacionada diretamente à meiose 1. E aí eu vou pegar esse cromossomo, então, que tem a azão, e vou colocar em uma célula. Aí eu vou pegar o azinho e vou ter que separá-lo. Então a meiose 1 leva à separação de cromossomos homólogos. E aí só que nessa organização aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer que quem vai estar agora junto com o azão aqui nessa célula não é mais o bezão, olha lá. Aqui era bezão, aqui não. Aqui vai ser bezinho. E aqui, esse daqui, quem vai estar aqui juntamente com o azinho não será o bezinho, e sim será o bezão. Isso se deu por essa organização, ou seja, por essa troca que nós fizemos, ok? E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que a partir disso você vai ter meiose 2, separação de cromados irmãs. E quando você separa cromados irmãs, você vai separar essa desta, e esta desta. Só que a separação da de baixo acontece ao mesmo tempo que a de cima. Então eu vou pegar essa daqui e vai separar dessa, ok? Só que esta vai separar com esta. E esta daqui vai separar com esta daqui. Então você vai formar ali dois gametas, né? Que seriam azão bezinho. Então lógico que a organização é diferente. E aí você vai observar o seguinte, ó. Se nós temos aqui a separação de cromados irmãs, essa aqui vai separar com essa daqui, e essa daqui vai separar com essa daqui. Então nós temos ali mais dois gametas, que seria azim bezão, azim bezão. Só que eu tenho para você perceber que nós temos aqui quatro gametas, mas nós temos apenas dois tipos. Mas só que, como você tem milhões de células se realizando meiose para a formação de gametas, e essa organização tem a mesma chance dessa organização acontecer, a mesma probabilidade de acontecerem, então tanto essa quanto essa podem acontecer, sim. E gerando então quatro tipos diferentes de gametas. São quatro tipos, então olha aqui. Azão bezão, basicamente nós temos um tipo. Azim bezinho, nós temos outro tipo. Azão bezinho, nós temos outro tipo. E azim bezão, nós temos outro tipo. Então nós temos ali 25% de chance de cada um desses gametas aparecerem. Então se você contabilizar aqui, 25% de chance do gameta ser azão bezão, 25% dele ser azim bezinho, 25% dele ser azão bezinho, e 25% dele ser azim bezão. Ok? Então os seres duplamente heterozigotos, eles têm, valendo a segunda lei de Mendel, eles têm 25% de chance de formar tipos diferentes de gametas, ou seja, quatro diferentes tipos de gametas. Então é isso. Agora se você observar, então é o seguinte, olha aqui, sempre vai ser assim? Não, logicamente depende do genótipo. Então se você muda o genótipo, pode sofrer modificações. Então o que acontece é o seguinte, vou colocar aqui um outro genótipo para você, só para você observar. Então esse genótipo aqui, o ser seria azão, azão, bezão, bezão. Então eu poderia te perguntar, quanto tipo diferente de gameta esse indivíduo produz? Então a primeira coisa que você precisa notar é que cada um desses genes precisa estar em cromossomos diferentes. Ok? Então você tem ali quatro genes, quatro cromossomos diferentes. Então isso, segunda lei, meiose com segregação independente. E aí nós pegamos então, passamos todos esses cromossomos aí por replicação. Primeiro que tem azão, vai ficar com duas cromadas irmãs aqui, que aqui era simples, cromossomo simples, aqui cromossomo duplicado. Aqui nós temos então uma molécula de DNA, aqui nós temos duas, não mudou nada. Aí nós passamos o outro, só que o outro também, ele passa a ter duas moléculas. Só que você tem que lembrar que aqui, olha lá, anteriormente você tinha azão, azinha. Agora não, aqui você tem azão, azão. Então aqui vai ficar azão e aqui vai ficar azão. Não tem como ser diferente. A mesma coisa a gente vai fazer em relação ao bezão. Então eu vou pegar, vai ficar ali bezão, bezão. E vou pegar o outro ali também, bezão, bezão. Ok? Então aqui você tem duas cromadas irmãs e aqui você tem duas cromadas irmãs. E aí você tem que lembrar o seguinte, a meiose 1, ela leva a separação de cromossomos homólogos. Então é o seguinte, esse aqui é o homólogo desse daqui e esse daqui é o homólogo desse daqui. Então eu vou separar esse desse. Ok? Então eu vou colocar ali esse daqui, esse cromossomo em uma célula. Vou colocar esse cromossomo em outra célula. E vou pegar os de baixo e vou separar ao mesmo tempo. Então esse daqui vai ficar nesta célula e esse daqui vai ficar nesta célula. Se você pegar agora a meiose 2, haverá a separação de cromadas irmãs. Então aqui, essas duas aqui vão se separar, essas duas aqui vão se separar, só que elas se separam ao mesmo tempo. Então quando essa aqui vier para esse lado e essa daqui vier para o mesmo lado, vai ficar dois gametas. Então vai ficar dois gametas. A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A. Então A está aqui. Só que se nós pegarmos essa daqui, é a mesma cor. Então você vai pegar A, B, A, B, A, B, A. Então vai ficar A, B, A, B, A, B, A. Ou seja, 100% dos gametas aqui, obrigatoriamente terão o mesmo genótipo. Então ele não muda. Por quê? Porque logicamente você tem ali A, A, B, A, B, A, B, A. Não tem como ser diferente. Então as únicas formas, a única forma de você produzir gametas, logicamente é usando ali literalmente a meiose com a segregação independente. Ou seja, aqui nesse caso, como os genes aqui, como os dois alelos aqui são iguais, os dois alelos aqui são iguais, não tem como você produzir gametas que sejam diferentes de A, B, A. Todos eles serão. Agora se nós analisarmos esse genótipo, A, A, B, A, B, B, quantos tipos de gametas eu vou produzir? Novamente, nós temos que lembrar que cada gene tem que estar presente em um cromossomo diferente para ser válido a segunda lei. E aí nós passaremos todos esses cromossomos simples que são formados por uma única molécula de DNA por replicação ou duplicação, e que, portanto, cada um deles deixará de ser formado por uma molécula e passará a ser duas. E aí você tem aqui um cromossomo duplicado com duas cromadas e assim por diante. Só que aqui deu para você perceber que aqui é a azão, aqui é a azão. Então aqui você continua o azão e aqui continua o azão. Só que desse lado aqui você tem um B e um B, ok? Então aqui eu coloquei para você B e coloquei aqui para você B. E lembrando que cada um desses aqui é representante de um par. Então esse daqui é o homólogo desse daqui. Esse daqui tem que vir do seu pai e esse daqui tem que vir da sua mãe. Ou esse daqui da sua mãe e esse daqui do seu pai. Nunca poderá ser do seu pai e do seu pai. Não tem como. E esse daqui também são cromossomos homólogos. Só que se esses dois aqui são homólogos e esses daqui são homólogos, você tem que entender o seguinte, eu tenho que separá-los. Aí eu vou separar esses dois de cima, vou separar os dois de baixo, só que ao mesmo tempo. Só que se você observar, olha só. Eu coloquei B aqui na sua esquerda e coloquei B na sua direita. Aí você acha que há ou não diferença em relação a esse caso se eu trocá-los de lugar. Então olha aqui. Segregação independente, meiose 1, está valendo? Está valendo. Cada cromossomo está aí, ou seja, cada gene está em um cromossomo distinto. Só que se eu fizer essa troca aqui, isso vai alterar alguma coisa em relação à produção dos gametas? Sim ou não? Você vai ter que notar que é o seguinte, eu vou voltar só para você observar. Olha aqui. Quando você pegar esse aqui, esse A aqui, ele vai separar com esse B, ok? Então aqui você vai ter separação de cromossomos homólogos. Então esse daqui vai para um lado, esse aqui vai para o outro, esse aqui vai para uma célula, esse aqui vai para outra célula. Só que esse vai separar com esse. Então o B vai separar com A, ok? Aí quando esse daqui for separar para cá, ele vai com A, ok? Então porque esses dois aqui eles são iguais. Agora você tem que notar o seguinte, quando eu troco isso daqui, vai causar alguma diferença em relação à produção dos gametas? Não. Por quê? Porque olha só, o B continua separando com A, e o B continua separando com A. Então como esses dois alelos aqui, ou seja, como esses dois alelos aqui são iguais, esses daqui, eles são iguais, então não vai fazer diferença. Então se eu trocar aqui embaixo, não vai causar. Causaria diferença se esses dois fossem diferentes e esses dois fossem diferentes. Aí sim, seria diferente. Agora como esses dois aqui apresentam os mesmos genes, e só esse daqui, eles têm genes diferentes, a troca entre eles não vai gerar consequência nenhuma. Então é a mesma coisa se eu colocar um na direita ou se eu colocar um na esquerda. Eles continuam separando com A da mesma forma. Então vamos lá. Eu vou pegar o A e vou colocar de um lado, eu vou manter desse jeito, então tanto faz, eu poderia voltar, Bzinho ali, tanto faz, não importa. E aí você vai colocar ali, do outro lado eu vou colocar A, que é A que separou do outro cromossomo que tem A. Então o homólogo dele, ou seja, o par dele, foi para outra célula. A partir disso, eu tenho a separação de Bzão. Ali Bzão vem para um lado, e o Bzinho vai para outro lado. O que tem Bzinho vai para outro lado. E a partir disso, eu tenho a separação de cromados irmãs na meiose 2. Então eu não vou escrever novamente, ali já está escrito. E aí eu vou pegar, vou separar essas cromados aqui dessa daqui, ok. Então quando eu separar essa daqui dessa daqui, essa daqui vai separar com essa daqui, então vai ficar Azão, Bzão. Essa daqui, ele vai separar com essa daqui, então vai ficar Azão, Bzão. Esse daqui vai separar com Bzinho, ok. Então vai ficar Azão, Bzinho. E essa daqui vai separar com essa daqui, então vai ficar Azão, Bzinho. Então nitidamente você percebe Porque você tem 50% dos gametas serão A, B, e 50% dos gametas serão A, B. Então, é isto. Se você pegar, então, organismos que sejam seres que são duplamente heterozigotos, você terá a formação de quatro gametas. Só dessa maneira, com dois pares de alelos. Com dois pares de alelos, só dessa forma, ele irá produzir quatro gametas. Não sendo, eles não irão produzir quatro, eles irão produzir menos. E aí, simplesmente, cabe você encontrar dessa maneira. Embora, em vídeos posteriores, no próximo vídeo, eu vou tentar te mostrar uma forma mais prática de se encontrar esses gametas sem ficar recorrendo a fazer toda a estrutura de meiose toda vez. Ok? Então, galerinha, é isso. Espero que eu possa ter contribuído mais uma vez para que você aumente ainda mais os seus conhecimentos sobre genética. Então, é isso. Um grande abraço. Fiquem bem. Tchau.